Fala pessoal, quem fala é o Cote, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal E rapaziada, no vídeo de hoje a gente tá aqui, eu vou ensinar você a entrar no surdo de treino de ponte, cara Pro Bad Wars, Sky Wars, não importa, tá ligado? Mas é pirata e, mano, do jeito que vocês gostam Primeiramente você vai entrar aqui no servidor, ó Vai dar o comando barra register, cadê? Register, coloca a sua senha, depois você dá barra login Toda vez que você entrar com a sua senha Padrão de surdo pirata, tipo da Red Sky, mesma coisa, mano Então beleza, Cote, que eu entrei aqui no surdo, o que eu faço agora? Se você quiser treinar a ponte já aqui, mano, você já pode, tá ligado? O servidor já tem esse terminho aqui que eu uso a consumina Se você quiser treinar a ponte aqui já, mano, você já pode começar a treinar Só vão que não vai dar nada Aqui não posso colocar, ah, posso Quer dizer, você pode começar a treinar a ponte aqui, mano Não dá nada, velho, confia Daí, se você quiser ir pra uma parte mesmo de treinar a ponte de verdade agora Você vem aqui em Bridge, mano Aí tem vários, vários modos de ponte aqui Deixa eu ver se é o Cione Stack, velho Ah, esse Cione Stack é tipo de escadinha, rapaziada Tem um Inclined ali que eu sei que é tipo na diagonal, tá ligado? Esse aqui é aquele de escadinha, mano Esse aqui eu sou bom, hein? Não sou bom nada Mano, mas é infinito Parece que não acaba, rapaziada Vai cansar daqui umas... Mano, qual que é a altura disso? Meu Deus, é muito alto Tá, mas basicamente eu mostrei, mano Não vou ficar perdendo tempo aqui Até porque é muito difícil você fazer uma ponte desse tamanho no Bad Wars Mas beleza Tá, além disso aqui tem... Aquele ali era o long, né? Tem o short, que é o menor Aí tem a normal e também tem a Inclined Que seria a diagonal, tá ligado? Tem Skyward Sword, Bad Wars Training Com várias coisas É, é... E também tem o Block Clutch, mano Isso aqui é basicamente treino de Clutch, mano Esse aqui é aquele treino que você faz... Usa tele, tá ligado? Pra fazer aqueles negócios assim com o Drag Click É, deixa eu ver como é que é esse Block Clutch, mano Deixa eu ver como é que é esse Block Clutch, rapaziada Entendi Se basicamente do nada, eu tomo uns hit, velho Do nada, eu tomo uns tapão pra você treinar o Clutch É, agora deu ruim Mas deu pra entender como é que funciona Você fica treinando o seu Clutch Zão E se você quiser quitar, você pode quitar Além disso, tem um Stomp ali Mano, eu vou mostrar pra vocês uma vez, ó Aquele Stomp, mano Você cai aqui e o Cacho taca longe, ó Aí você tem que fazer aquela tele gigantesca, tá ligado? Esse aqui todo mundo já conhece É, mas acho que ninguém nunca viu isso em um servidor pirata, tá ligado? Mano, nem um servidor que eu conheço tem isso, pirata Não tem de Sky nenhum Esse aqui também é bem parecido com aquele Basicamente você tem que fazer aquela ponte tele Que eu não consigo fazer, não sei porquê Eu consegui agora E, ó, respeita, rapaziada Consegui Então vamos pro próximo servidor Rapaziada, vou... Oxi, fazer minha senha, mano Meu amigo Tamo aqui no próximo servidor, galera Todos leram, mano A senha eu já mostrei pra vocês aqui O Aditin23 E, cara, ó Vou mostrar o IP do outro servidor Que eu esqueci de mostrar pra vocês, mano Que é o seguinte O outro servidor que eu mostrei É o MLG Rush Então o IP é mlgrush.net Não vai tá na desk O IP vai tá só no vídeo, beleza? E desse servidor aqui, mano O IP é o seguinte, velho Deixa eu mostrar aqui Que deu até um bug no launcher É... Battlecraft.minecraft.2 Lembrando que eu tô utilizando Um Hypixel Client, tá? Antes que você me peça Client... Que client que é esse? Hypixel Client Mano, eu já fiz vídeo no canal Só procurar aí Beleza A gente vai aqui em Fast Builders Mano, muita gente não conhece o servidor E ele é muito bom também, mano Ó, o bloco não volta É lisinho, velho Lisinho Muito lisinho, mano Perfeito, servidor É, mas se você não pisar... Se você não pisa ali Não funciona, cara Eu não acredito que eu fiz isso, velho Ah, mano Eu terminei a ponte e tudo Pra não pisar no negocinho, rapaziada Eu não acredito, mano Vou te cassonso, velho Tem que pisar aqui, tá, gente? Se você pisa ali pra funcionar Não vai dar certo Mas daí você pode treinar Qualquer tipo de ponte que você quiser Se você lançar a Moon Alck aqui, ó Moon Alckmin não sai Não vai sair Já desisti Lançar um Dog Bridge E a Moon Alckmin tá saindo mais ou menos Quem sabe futuramente A Kotka fica o God das God Bridge Ou da Moon Alckmin Mas basicamente, mano Se você quiser treinar aqui, mano Tanto qualquer tipo de ponte que você gostar Você pode vir aqui E é muito suave, cara Como eu tô numa conta pirata Além disso, você pode chamar um Duel, tá? Esse Duel, o que que seria, Kotka? Não tem nenhuma amiga aqui agora pra chamar, cara E a Kotka não tem amigos no servidor Mas eu vou explicar mais ou menos pra você Como é que funciona Cara, você vai tá Duelando seu amigo aqui no servidor pirata Pra treinar você com ponte Aqui tem várias pessoas, ó Mas foi o último ratinhozinho Não vai aceitar, né? Esse cara não vai aceitar Ó lá, tem até brasileiro no chat, mano Tem até brasileiro no chat 240 Eu tava xingando ali, mano Entendeu? Então tem vários brasileiros aqui no servidor Porque é um dos melhores servidores pirata Pra treinar de ponte Porque ele não tem ping BR, Kotka, não Mas o ping dele é um delicinha, cara É muito baixo O ping é ótimo, tá ligado? Então vamos pro outro servidor Esse servidor aqui tem outros minigames Mas eu só vou mostrar o Fast Builder Que é o que mais importa pra gente, beleza? Então vamos pro outro servidor E por último, mas não menos importante, rapaziada A gente tá aqui no Trurion Você vem aqui na busca Clica em Fast Builder Depois de logar E seja feliz com a sua ponte, cara Faça os dogs breeds aí God breeds, não sei o que E cara, você pode treinar na ponte Que você quiser, tá ligado? Mano, cadê meu Perspective Mod? Ah não, eu não tô de Lunar Acho que eu tava de Lunar Eu tô de... Hive que seu... Client Acho que nessa época Se o Hive que seu Client foi feito, cara Nem existe a Perspective Mod Mas beleza Vamos ser Perspective Mod no F5 Que fazer uma Ninja Build Pera aí Vou encaixar Tô treinando sua ponte aí, cara Seja feliz, tá ligado? Acho que tá... Mano, minha... Minha... Minha Muauk tá muito ruim, rapaziada Alguém me dê dicas no chat de Muauk E God Breach pra mim Eu preciso aprender essas pontes Que não é possível Lançar umas pontes da hora pra vocês Mas quem sabe no futuro eu aprenda, né, rapaziada Olha, pega Mas é isso então, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa bastante like Se eu te ajudou, né Mano, e outra coisa Não tem como você invadir a ilha do seu amigo, tá, mano? Vai ser essa aqui cada E vai ter uns caras pilantra aí esperando isso E é isso então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar treinando ponte aqui, mano Venha aqui treinar ponte também Jogar comigo no servidor Eu vou preferir estar na Niki Cótica, tá ligado? Mas também tem esse Niki Cótica piratão Que pode ser eu ou algum inscrito que pegou a conta Fechou? Então é isso, galera Falou Um beijo, um abraço E até o próximo vídeo